Um dos participantes de um homicídio no distrito de Topazio, zona rural de Teflotone, ele foi preso pela polícia no Vale do Mucuri. Drogas, balança de precisão e maquininha, assim, maquininha, que chama, né, maquininha de cartão, foram apreendidas. Cruz credo, aquilo tudo ali na mesa, ele é munição? Volta lá a primeira imagem. Ah, não, aquilo não é munição, não, é aquele invólucro, é chamado de pino. Eifu, Antônio, tomei um susto aqui. É, mas é trem ruim, do mesmo jeito. É, Nicometes, eu também tomei esse susto, foi um homem, tu olhei o relatório aqui, mas não tá falando nada de munição, não é munição, é o Eppendorf, aquela embalagem pra poder acondicionar substâncias semelhantes à cocaína, então, Nicometes, o que que tivemos? Nós tivemos o segundo homicídio na cidade, em Teoflotone, esse ano, no distrito de Topaz, zona rural da cidade, e aí a polícia rapidamente chegou ao local e identificou que foi uma briga entre pessoas em torno de uma família, por conta de uma possível agressão da vítima contra uma mulher, e aí uma pessoa entrou, interveio, e armado com um facão, ele golpeou a vítima e a deixou ainda com vida. Aí, o cidadão foi preso, foi trazido para a delegacia, só que a polícia achou uma coisa estranha. Eu falava sobre isso aqui no Balanço Geral, Nicometes, que ainda faltava uma parte da história, pois aí, agora surgiu. A polícia chegou ao local e levantou a hipótese de que os golpes de facão não foram suficientes para produzir a morte da vítima, e aí descobriu-se que outras pessoas ligadas ao tráfico de drogas teriam ido até o local e aí ainda agredido a vítima, agonizante, com pedras e pedaços de pau. E aí sim, possivelmente produziram a morte. Isso vai ser confirmado no inquérito policial. Mas quem são essas pessoas? E aí começa, Nicometes, aquilo que você fala. Conversa aqui, conversa ali, chegou-se a pelo menos três suspeitos. Eles foram identificados e com eles a polícia apreendeu parte dessa droga. Um quarto cidadão... Aí mais... E olha, Nicometes, no meio desse pessoal ainda tinha mais duas. Então as idades dos suspeitos da quadrilha variam de 16 até 21 anos. E depois de presos os cinco primeiros, aí um sexto, ao ver toda aquela movimentação no distrito de Topaz, polícia para todo lado, não tinha para onde sair. O que ele fez? Pegou o telefone e resolveu se entregar. E com ele, mais droga apreendida. Então a polícia tem uma quadrilha apreendida por envolvimento nesse homicídio no distrito de Topaz, na zona rural de Teoflotone, e isso, Nicometes, em 24 horas de trabalho ininterrupto dos policiais no distrito até estratificar os envolvidos no homicídio e ainda essa questão do tráfico de drogas. Toda essa droga no distrito de Topaz, uma pacata comunidade de Nicometes, é muita droga. E a polícia conseguiu um feito. Dos cinco homicídios registrados esse ano, conseguiu a prisão dos suspeitos em cinco crimes. Então, 100% não deveriam acontecer. Mas, uma vez que aconteceram, a polícia está com 100% de aproveitamento de identificação e prisão de suspeitos de crime de homicídio e ainda nesse caso, Nicometes, essa grande quantidade de entorpecentes. E o tempo resposta também das forças de segurança para a comunidade, né? Fantônio, isso é importante, né? Porque o crime acontece de forma fortuita, não tem como prever isso, né? A ação de prevenção à criminalidade, ela não consegue dizer. Vai ter um homicídio ali, três horas da tarde. Não tem como prever isso. Porque o mal está arquitetado na mente de quem vai ser o autor desse homicídio, né? Mas aí a resposta é importante para a comunidade, especialmente Topaz, ter ideia, né? Essa sensação que a gente fala, sensação de segurança. É importante isso. É, depois aí vai se transformar num inquérito. A gente sabe que demora, o processo criminal demora muito, julgamento de crime de homicídio demora muito mais ainda. Mas aí é com a justiça, né? Mas a polícia fazendo a parte dela. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação e tirando essa quantidade de porcariada de circulação, como diria Aguiar Júnior. Ele falava porcariada. Obrigado, Fantônio.